Às vezes me perguntam se eu viverei sem ter você Se saberei te esquecer Passa um momento e esse momento eu já sei Você que eu quero ter Inesquecível é para amar Mais que uma história pra viver Por parecer dizer Não me deixe mais Nunca me deixe Mais longe possa estar Do que eu quero pensar Não me deixe mais Não te quero aqui Inesquecível em mim Eu sou a voz e a alegria Dentro de mim faz moradia Vira tatuagem e sobe a pele Não sempre me olha Não canso de te procurar Não absenta a falta de você Profundo a mente meu Pra que pensar que existe a Deus Não me deixe mais Nunca me deixe Não preciso nem dizer Que eu me apaixonei Não me deixe mais Nunca me deixe Dizer por que Existe o céu Que eu sempre será Inesquecível 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 Era amar Deixe mais Nunca me deixe Inesquecível É você Digo então Mais uma vez Não me deixe mais Nunca me deixe Me vai Sempre vai ser Vontade de te ver Não deixe mais Não me deixe Não me deixe Não a gente possa estar Dentro do que eu quero pensar Não me deixe mais Não me deixe mais Não te ver Agora sempre Saí Saí Presa Presa em meus olhos Presa em meus olhos Inesquecível Em mim Sem Versa em meus olhos Então Obrigado.